A Associação de Ginástica de São Vicente vai marcar presença no Torneio Internacional Gimagine Cup 2023, que decorre de 10 a 12 de novembro na cidade de Guimarães, em Portugal. A comitiva é formada por seis atletas da Associação e mais duas, em representação da Federação Cabo Verdeana de Ginástica. Para viabilizar a participação no torneio, a Associação tem organizado várias atividades de angariação de fundos e este domingo promoveu um espetáculo de ginástica rítmica no Polidesportivo Oeiras, com o mesmo fim. O Polidesportivo Oeiras, em Monte Sossego, recebeu este sábado um espetáculo de ginástica rítmica com a participação de várias ginastas que fazem parte da Associação da Ilha. A exibição Centior Competitivo foi um momento de demonstração de talentos das várias categorias que integram a instituição na ilha e fez parte de uma campanha de angariação de fundos. Os promotores do evento aproveitaram o momento para apresentar ao público que encheu o Polidesportivo as escolhidas que integram a comitiva que está se preparando para brilhar no torneio internacional Guima Gym Cup 2023, que irá decorrer em novembro na cidade de Guimarães, em Portugal. Nós recebemos um convite do Clube de Guimarães, nós ficamos extremamente contentes com esse convite e nós vamos mostrar o que a Associação e Ginástica São Vicente têm feito ao longo de jane. E também nós vamos dignificar a ginástica de São Vicente e de Cabo Verde, nós vamos mostrar às ginastas o potencial de uma grande organização internacional e também mostrar o que é que a Associação tem trabalhado em prol da ginástica de São Vicente e Cabo Verde. Eu tenho também mostrar que é desde a tenra idade não poder receber ginastas, portanto não tenho que ir menino de quatro anos, cinco anos, porque é de pequeno que se torce o papel, é através daqui de ginastas pequenininhas que não tenho conseguido, pois hoje há potencialidade para começar a treinar para seleção, para competições, mas também não tenho ginastas de esperança, pré-júnior, júnior, sénior. A comitiva, composta por seis talentosas ginastas em representação à Ilha de São Vicente, pertencem aos dois clubes da Ilha, o Mindelgina e o Sporting Clube Farense. A experiência nova que nós tivemos de fazer, é um grande orgulho para nós tudo representar, às vezes não São Vicente, mas sim Cabo Verde, nós tivemos de conhecer novos lugares, novos ginastas e é um grande orgulho levar Cabo Verde na pele, no nosso meio, trazer novas experiências de lá, nós tivemos de ir a outro nível de ginástica. A ela juntam-se ainda mais duas atletas, em representação da Federação Cabo Verdeana de Ginástica, que vão à procura de novas experiências e também uma oportunidade de alcançar a sua primeira participação a nível internacional. Mostrar que é Cabo Verde também, que eu li de bós nesse desporto de ginástica, normalmente, acho que eu estou a Cabo Verde como um lugar onde tem atletas de ginástica e etc. e mostrar que também não te podes, que o seu esforço não te podes representar Cabo Verde direito. Ela é uma coisa tão importante, que eu não estava aí, não estou aqui na nossa primeira vez, de ir para um campeonato internacional e de ir para conhecer novas técnicas, novos atletas e novas formas de competir. A equipa, sob a orientação de seus treinadores, está se preparando para participar no cenário internacional, determinadas a dar o seu melhor e a representar o país com dignidade e talento no torneio. Hoje é uma associação, tem dois clubes da ginástica rítmica, e os treinadores, componentes de clubes, têm trabalhado muito em prol da ginástica de São Vicente. E a ginástica de São Vicente tem mostrado resultado, quer a nível de competições regionais na Ilha de Santiago, quer na competição nacional, e não tem o Iódico, através desta competição, não tem o FICOT bem posicionado, bem classificado. Isso é uma motivação para o jogo de ginastas e para o clube em geral. Jacima Lício, presidente da Associação de Ginástica de São Vicente, aproveitou para fazer um apelo a mais empresas e instituições a se envolverem no projeto, destacando a importância de apoiar o desporto e elevar a ginástica de São Vicente e Cabo Verde.